É Jesus, é bem assim, às vezes nas madrugadas meu irmão, Jesus desperta pra orar, vou orar por você, pra dizer que Ele tá bem ouvindo, receba a tua bênção nessa parte, no nome de Jesus. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava em cobrar, com vontade de chorar, chorar por você, minha alma angustiada, feito para acuar, sem vontade de sorrir, Jesus te ama, uma voz ouvi, e então me entendi, que o Espírito Santo me disse assim, Ore mais, consagre mais, pedi mais, perdoe mais, ame mais, Jesus te ama meu jovem, Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti, a presença de Deus me envolveu, O céu inteiro, vivendo dentro de mim É tempo de buscar a Deus, e de ter mal a mal É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de tocar o céu, meu irmão na oração, é tempo de fluenciar, esta nova geração, se hoje ouvires essa voz, Deus, e então me dá pra alguém comer, Deus me empresta em te salvar, Deus está contando por você, Deus vai te salvar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar tudo o que não presta, e fazer de ti um vencedor, Porque Jesus te ama Ele morreu pra salvar a tua alma Ele te ama Em nome de Jesus Meu irmão Vou te falar Deus tem que ser sem te usar Abenço que Jesus Às vezes Senhor Na madrugada o Senhor Te espera pra orar Pra minhas almas Porque Jesus está voltando Estamos cumprindo o Apocalipse É tempo de se arrepender É tempo de dizer Que eu quero Jesus É tempo de dizer Que precisa de Cristo Que eu quero o trabalho todo Uma voz ouve